Os desafios climáticos do semiárido brasileiro e as políticas públicas adotadas para o desenvolvimento sustentável dessas regiões foram apresentados e debatidos em seminário no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nós temos que considerar que Feira de Santana é a entrada do sertão. E a Universidade Estadual de Feira de Santana tem já uma experiência muito grande de estudos e de discussões sobre as questões ligadas ao semiárido, já vista inclusive a nossa tradicional Feira de Semiárido que tem discutido e difundido experiências de convívio com o semiárido. Os efeitos das adversidades climáticas do semiárido atingem mais de 60% do território baiano, numa área habitada por 7 milhões de pessoas e que abrange 257 municípios. Além do Seminário Regional da Bahia, serão realizados outros encontros preparatórios em todos os estados do Nordeste Brasileiro. Esses eventos antecedem a 2ª Conferência Internacional sobre o Clima, Desenvolvimento e Sustentabilidade em Regiões Semiáridas, que será realizado em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 16 e 20 de agosto deste ano. O professor e sociólogo Ildis Ferreira, que coordenou um dos painéis do seminário, destacou a importância da participação da sociedade civil organizada nas discussões sobre este tema. Nós aqui produzimos ciência, mas para aplicar a ciência tem que ser no seio da sociedade. E as entidades representam a sociedade organizada, então elas têm um papel decisivo, porque senão a discussão fica nesse salão e não pode ficar. Portanto, o que discutirmos aqui vai lá para frente, vai lá para a sociedade. Na apresentação de políticas públicas contra a desertificação, o professor Jameson Matos destacou as ações que estão sendo produzidas na Bahia com essa finalidade. O plano estadual, na verdade, a gente está em uma segunda etapa, na verdade, estamos preparando as oficinas, tivemos uma primeira etapa, que era um diagnóstico prévio nas comunidades, visitamos quatro polos, Juazeiro, Jeremoabo, Guanambi e o polo de Irecê. Fizemos uma abordagem junto à sociedade civil organizada, junto às instituições públicas e privadas, e agora estamos na fase de finalização dos relatórios, para entrar na segunda etapa, que seria uma mobilização para fazer as oficinas práticas para levantar as questões da desertificação aqui na Bahia.